A gente fala de eleições novamente, continuamos aí com a série de entrevistas com candidatos a deputado federal. Hoje eu mostro o bate-papo que eu gravei com o Luiz Carlos Mota do PR. Você escolhe. Candidato, obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente no Você Escolhe. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é importante o eleitor nos conhecer e vocês estão dando essa oportunidade. Para mim é um prazer. Candidato, o senhor defende na sua campanha, em algumas das frentes de trabalho, a questão da classe dos trabalhadores. E diz, por exemplo, que a terceirização, o trabalhador perdeu vários direitos com a terceirização. De maneira geral, qual é o caminho do seu ponto de vista para tentar estimular o setor empresarial a fazer contratações sem prejudicar tanto como é o caso da terceirização? Eu acho que, logicamente, nós somos candidatos dos trabalhadores. Eu acho que uma maneira de você ajudar a parte empresarial é um projeto que eu tenho falado muito, que é a questão da desoneração da folha de pagamento. Aí sim você vai estar incentivando. Não a questão de mexer em direitos dos trabalhadores, né? A questão da terceirização, a questão da reforma trabalhista. Essa mexeu nos direitos dos trabalhadores e não gera emprego. Eu acho que o que a gente precisa fazer é ter projetos que geram emprego no nosso país. E só vai gerar emprego se você tirar os encargos da folha de pagamento, como também investindo na indústria e no comércio. Quando desonera em algumas categorias, a gente já viu no histórico recente, muitas categorias acabam realmente investindo ainda mais, gerando novas vagas, mas outras aproveitam ali uma desoneração ou outra como forma de aumentar o lucro, né? De que forma, de que mecanismo, quais mecanismos podem ser utilizados para evitar que isso aconteça? É possível de alguma forma cobrar o setor para que ele realmente devolva para a sociedade aquela desoneração que está sendo feita? Lógico que foi feito. Já teve exemplos no governo passado aí de isentar alguns produtos, principalmente da linha branca, né? Só que isso não teve contrapartida da parte empresarial. Foi só dado o benefício. Aí não, teria que ter a contrapartida de que aquelas empresas gerar mais empregos ou não demitirem, entendeu? É só assim que a gente vai consertar essa questão do desemprego no nosso país. Falando aí também da sua frente de trabalho, no seu Facebook oficial de campanha, o senhor fala que vai criar estímulos produtivos aos pequenos e microempresários. De maneira prática, quais estímulos seriam esses? Olha, nós temos conversado muito com a parte patronal, nas nossas convenções de trabalho, né? Eu acho que o incentivo é você incentivar a abertura de micro e pequenas empresas, porque hoje tem muitas pessoas na informalidade. Então, essas pessoas, se você der um incentivo, principalmente nessa questão de folha de pagamento, você diminuir os encargos, logicamente que nós vamos incentivar as pessoas a abrir as microempresas e, logicamente, que contratar as pessoas que estão na informalidade. A gente tem a questão da... o microempreendedor individual, acho que foi um avanço, né? Sim. Quais outros seriam possíveis? Eu acho que isso tem que ser muito discutido. E nós temos feito essas discussões nas nossas convenções coletivas com a parte patronal. O SEBRAE tem muitos projetos nesse sentido. O que falta, eu acho, é o governo ter vontade de incentivar as pequenos, micros e médias empresas. Que eu acho que aí sim nós vamos... e tem, inclusive aqui no Estado de São Paulo, eu faço parte de uma frente parlamentar da Assembleia Legislativa, onde nós temos discutido muito isso. E, em alguns casos, tem dado muito resultado. De maneira geral, um microempreendedor individual, por exemplo, ele pode contratar uma única pessoa. Existe a possibilidade, por exemplo, talvez, de fazer uma modificação na lei? O senhor acha que é viável para permitir que ele contrate duas, por exemplo? Ou que consiga colocar, por exemplo, um estagiário para trabalhar na empresa? É, o que eles alegam muito é que um microempreendedor individual é realmente para alcançar o objetivo dele, né? De uma pessoa que trabalha. Agora, daí para frente, já passa para micro e pequenas empresas. Aí sim, algumas leis que nós poderíamos mudar para incentivar a melhor contratação e mais contratações nessas empresas. Que é a questão do faturamento. A empresa tem um limite de faturamento. Se a gente mudar essa questão de faixa, logicamente que ela tem condições de contratar mais. Outro mote aí da campanha do senhor é a questão das moradias, por meio do sistema, por exemplo, de cooperativa habitacional. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e de que forma poderia se ampliar iniciativas como essa. É, nós temos dois modelos nesse projeto de habitação, né? Nós temos a cooperativa habitacional nossa que tem feito esses projetos em parceria com a Caixa Econômica Federal, que você financia pela Caixa Econômica Federal com limite lá de teto de salário. E tem um outro que é muito interessante também, que é a questão do loteamento de interesse social. onde você agrupa algumas pessoas, você cria associação para essas pessoas mesmo administrarem a compra da área. Depois, através de representantes, tanto de vereadores, deputados estaduais, deputados federais, a gente ir atrás de recursos para que a gente faça a infraestrutura a custo zero para essas pessoas. Então, esse é um projeto muito interessante que a gente tem feito aí no estado de São Paulo, em parceria com alguns parlamentares, né? Que vão atrás de recursos. Isso tem dado muito resultado. Nós estamos hoje praticamente em parceria em 16 cidades e tem atendido aí mais de 2 mil pessoas no estado de São Paulo. O cenário da atual crise, de que forma o comércio sentiu isso? Como o senhor avalia a leitura que o senhor faz? Olha, eu acho que sentiu bastante, né? Logicamente que essa crise de desemprego, onde nós temos aí perto de 14 milhões, logicamente que tem muitos do comércio. Agora, o comércio, ele sofre uma rotatividade muito grande, entendeu? Eu acho que, pelo que a gente também tem conversado com algumas, em algumas cidades que a gente tem ido, tem conversado com alguns empresários e o comércio começa a aquecer. Está começando a aquecer. Isso é muito importante. Mas eu acho que essa questão da taxa de juros, eu acho que quanto mais abaixando ela for, mais o dinheiro vai gerar e as pessoas irão comprar e ter o poder aquisitivo de comprar. Então, é isso que precisa. E nós, como dirigentes sindicais, estamos nas nossas convenções coletivas, tentando convencer a parte patronal de que não pode só repor a inflação. Nós temos que ter um pouquinho de aumento real, para que esse pouquinho de aumento real seja o poder de consumo do trabalhador e, logicamente, o que ele vai gastar é no comércio. Está certo, candidato. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade e um grande abraço a todos vocês.